Olá pessoal e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e como podem ver hoje trago-vos um vlog, porquê? Porque eu finalmente já estou de férias, graças a Deus, já estou de férias da faculdade e já tenho o meu primeiro ano da licenciatura terminado e eu não podia estar mais aliviada de já estar de férias porque o meu psicológico já não aguentava muito mais tantos trabalhos e tantas frequências e tanta preocupação e ansiedade. Então eu hoje trago-vos aqui um vlog para verem como é que vão ser ou como é que estão a ser as minhas férias de verão antes de eu começar a trabalhar porque normalmente eu nas minhas férias de verão trabalho até voltar para a escola, mas até ir trabalhar ainda tenho assim um mês de pausa e neste momento são 10 e qualquer coisa da manhã. Eu confesso que já estou acordada há um pouquinho mais tempo, desde as 9 e 40 por aí, mas pronto eu tenho um péssimo hábito de quando acordo ir a ver todas as minhas notificações, todas as minhas redes sociais para ver o que é que se passou na noite anterior e tudo o que eu não tinha visto no dia anterior e pronto já estou acordada há algum tempo. Mas agora eu vou levantar-me da minha cama, vou tomar o pequeno almoço e vou treinar e já vos mostro o meu treino e essas coisas todas, por isso não saiam daí. Ok malta, já tomei o pequeno almoço, já troquei de roupa, já fiz a cama, já fiz tudo o que tinha a fazer e agora vou treinar. Para vos contextualizar, eu treinava durante as aulas online, só que chegou um ponto que eu já tinha tantas frequências e tantos trabalhos acumulados para fazer que eu tive que optar por deixar de treinar. Eu deixei de treinar e pronto. E eu fazia o treino da Chloe Ting, não sei se vocês conhecem, mas eu vou deixar aqui em baixo na descrição o link para os programas de treino dela. E eu não era muito treinar, mas eu comecei a fazer os treinos dela porque são vídeos de 10, 15 minutos, 20 no máximo. E eu acho que isso para uma pessoa que tenha um dia muito corrido, ou seja, as minhas aulas faziam com que o meu dia fosse bastante corrido. Então eu preferia só fazer 20 minutos de exercício físico e estava bom. E eu estava a notar resultados quando fiz o plano de treinos dela, mas pronto, tive de deixar de treinar por causa de ter bastantes coisas para fazer da faculdade e não ter tempo e pronto, e acabei por me desleixar um bocado. Mas agora, como estou de férias, pretendo sim voltar a treinar e por isso o dia de hoje vai ser para voltar a treinar. Portanto, eu agora vou procurar um novo plano de treino, porque eu fazia um plano dela que era os 25 dias, que era para a parte abdominal, as pernas e os glúteos, mas eu não consegui cumprir os 25 dias, lá está, por causa de ter o excesso de trabalho acumulado. Então, acho que agora eu vou optar por um plano de treino um bocado mais leve em termos de dias, e só fazer planos de treinos de 15 dias, para ver como é que eu me saio, para ver se noto resultados, porque eu já estava efetivamente a notar os resultados no meu corpo, já sentia que tinha a cintura muito mais afinada do que quando comecei a treinar, mesmo os meus glúteos já estavam ligeiramente maiores do que quando eu comecei a treinar, então, sim, agora vou ver, vou procurar um plano de treino de 15 dias e já vos mostro. Ok, pessoal, já tenho aqui o computador e já estou aqui na página da Chloe Ting, onde ela tem os programas de treino e assim, e o plano de treino que eu optei foi por fazer este 2 Weeks Shred Challenge, e ele vai de 25 a 50 minutos por dia, e pronto, são 14 dias, é um programa de 14 dias, e nós treinamos os Abs, Weight Loss e Full Body, ou seja, a parte abdominal para perder peso e para treinar o corpo inteiro, e portanto, puxando para baixo, nós vamos aqui ao Online Calendar, que tem o Day 1, e no Day 1 nós temos o Episódio 1 e o Episódio 2 para fazer, portanto, é isso que eu vou fazer neste momento, e no final do treino venho dar-vos o meu testemunho. Bem, pessoal, eu estou falecida depois do treino, porque, ok, isto não treinar há quase um mês faz estrago, mas faz mesmo estrago, mas pronto, mas para quem também não treinava de todo, não treinar há um mês, também não estou assim tão mal, consegui fazer um dos treinos até ao fim, e, vou ser honesta, eu não consegui fazer o segundo, oh meu Deus, eu estou toda embaciada por causa da minha transpiração, mas, já, vou ser honesta, eu não consegui fazer o outro treino, porque cheguei a meio do primeiro e já estava a morrer, portanto, acho que também é melhor parar pelo primeiro e depois então tentar fazer o segundo, porque, pá, não quero cair para o lado também, portanto, já, agora, eu queria ir tomar banho, mas, o meu cabelo, como vocês podem ver, eu não sei se na câmera dá para, se não está muito bem, ele está, tipo, todo debutado, ou seja, já não sei há quanto tempo não o pinto, porque eu nunca mais retoquei, desde a vez que pintei, que está aqui no canal, portanto, eu vou deixar nos cards a passar o vídeo de quando eu pintei o cabelo em casa sozinha, praticamente, aí, no início da quarentena, ou assim, e eu queria imenso retocá-lo, mas, vou ver, porque eu tenho ali, ainda, um pacote de tinta, portanto, talvez o vá retocar e já volto a falar com Bosco. Ok, pessoal, eu já estou aqui na minha casa de banho e vou, então, retocar o cabelo com a última embalagem que tinha aqui em casa, da última vez que eu pintei o cabelo e, muito provavelmente, vai ser a última vez que eu vou pintar desta cor, porque vou tornar a deixar o cabelo debutar e quero voltar à minha cor original. Vou mesmo só retocar, porque tinha a embalagem aqui em casa e adorei esta cor e, epá, ficar assim debutado durante algum tempo, sendo que eu tenho a embalagem aqui em casa, não fazia sentido ela ficar aqui a deteriorar-se, então, vou sim aproveitá-la, vou sim retocar o cabelo. E, agora, o que é que eu fiz? Eu troquei dos óculos para as minhas lentes de contacto, porque eu não estava afim de manchar as hastes dos óculos e, o que é que eu vou fazer? Agora vou lavar a cara, tirar esta enhanha toda deste suor e não sei o quê, vou passar creme hidratante aqui em cima para não manchar, para não ficar manchada aqui por causa da tinta e vou, então, passar a tinta. Quando estiver à espera que a tinta faça efeito no cabelo, que é tu, eu volto aqui para falar convosco. Até já! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Então, Alta, já terminei de almoçar e eu, enquanto estava a almoçar, estava a pensar em qual dos cenários que eu vos disse anteriormente é que ia optar. Então, eu acho que eu vou optar pelos dois mesmo. Ou seja, o que é que eu vou fazer, vou neste momento aqui ao drive, porque eu estou a passar os clips para o drive, porque eu estou a gravar com o meu telefone, para o meu armazenamento não ficar cheio, eu à medida que vou gravando, vou passando para o drive. Portanto, eu vou passar daí para o próprio computador, vou fazer uma revisão, vou fazer uma revisão, vou fazer uma revisão, vou fazer uma revisão do básico de alemão e qual é que é a aplicação que eu uso? Eu uso o Duolingo, eu ouvi falar bastante bem da aplicação e realmente pude comprovar que é bastante boa. Entretanto, eu vou fazer aqui um plano, aqui um clip apenas para vos mostrar a aplicação em si e quais são os níveis que eu já fiz. Outra coisa que eu vos queria mostrar é aqui esta garrafa de água, que eu não sei se vocês já viram em vídeos anteriores aqui do canal, em vlogs anteriores ou assim de study vlogs. Mas eu tenho esta garrafa aqui porque uma das coisas que eu não estava a fazer no início da quarentena e enquanto começaram as aulas foi beber água suficiente e eu tive que me obrigar a pegar nesta garrafa e pô-la cheia de água para ir bebendo ao longo do dia. Se bem que, ok, eu bebo meio litro de água a cada refeição que faço e já ouvi falar que não se devia beber água durante as refeições, whatever. Não sei se é mito ou não, mas já ouvi falar sobre isso. Mas pronto, eu tenho esta garrafa aqui porque sempre que estou a trabalhar, a editar vídeos, a estudar quando estava a estudar, a editar fotos, etc. Estou sempre com a garrafa aqui ao lado para beber sempre água e para me lembrar que tenho de beber água suficiente durante o dia. Portanto, façam mesmo, hidratem-se porque é bastante importante e nem sempre nos damos ao trabalho de fazer tal coisa. Portanto, eu agora vou-vos passar aqui um pequeno clipe sobre o Duolingo para verem todos os níveis que eu já concluí e os quais eu vou fazer revisão neste momento e depois volto a falar convosco. Ok, malta, como podem ver, isto aqui é a parte do Duolingo, vocês podem instalar o Duolingo no telemóvel ou simplesmente ir pelo browser do Chrome e pesquisar o Duolingo que vocês chegam lá. Eu sou registrada no Duolingo, mas eu não pago nada de premiums nem nada assim do género, ou seja, o Plus, que eles falam aqui, experimento o Plus. Eu não experimento o Plus porque não me ia dar ao trabalho de gastar dinheiro com isso. Portanto, o que é que eu vos vou mostrar? Eu estou, eu neste momento, eu concluí o básico 1, o básico 2, as frases, os animais e a comida. E vou fazer a revisão de todos estes que estão meio aqui partidos, rachados, sim. Pronto, vou fazer a revisão desses conteúdos porque eu já não venho aqui há imenso tempo e confesso que já não me lembro de maior parte das coisas. E depois, se conseguir, ainda vou aos plurais, fazer algumas aulas de plurais. E quando só no final de terminar os plurais é que eu vou para a temática dos adjetivos. E por aí vai. E como vocês podem ver, isto tem imensos, imensos, imensos níveis. Portanto, até eu acabar os níveis todos, não é? Ainda vai demorar algum tempo. Por isso é que eu acho que aqui esta aplicação do Duolingo é extremamente boa para nós aprendermos alguma língua sozinhos. Ainda vai demorar algum tempo. Ainda vai demorar algum tempo. Ainda vai demorar algum tempo. Já estive a rever todos os conteúdos básicos de alemão no Duolingo. Portanto, essa parte do meu dia já posso pôr um check porque já a fiz. Acho que vou deixar a parte do estudo sobre o marketing digital e assim para mais tarde. E agora acho que vou secar o cabelo e alisar e fazer uma maquilhagem para tirar fotos porque a luz na minha sala está extremamente ótima para fotos hoje. E eu gostava imenso de conseguir tirar algumas. Portanto, acho que é isso que eu vou fazer agora e talvez grave uns clipes para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, malta. Já alisei o cabelo, agora vou fazer a maquilhagem Mas antes vou fazer uma pausa para lanchar Porque estou cheia de fome Portanto, quando for fazer a maquilhagem Já volto aqui a falar convosco Bem pessoal Afinal de contas eu não vou fazer maquilhagem Nem vou tirar fotografias Porque já está bastante tarde São agora seis e meia E eu tive, depois do lanche Fui ajudar a minha avó A fazer umas coisas E então já não vou ter tempo para fazer isso hoje Portanto, fica para amanhã E eu vou continuar a vlogar amanhã Portanto, por hoje Acho que vou dar o vlog por terminado aqui E amanhã volto a falar convosco E vou ter muito mais coisas para fazer amanhã Portanto, até amanhã Olá pessoal, voltei E agora já é o dia seguinte Não se assurtei com o meu cabelo Porque eu levantei-me Tive de limpar a casa Aspirei, limpei o pó Treinei Eu hoje estou que nem posso Não consigo mexer muito bem Porque fiquei super durida Do treino de ontem Da Chloe E hoje já fiz novamente o treino Para conseguir mexer minimamente E agora o que é que eu vou fazer pessoal Eu vou fazer aquilo que eu não fiz ontem Ou seja, matelhar-me para tirar fotos E vou editar este vídeo Portanto, vou fazer a make-up Talvez grave uns clipes Para colocar também no vídeo E vou tirar umas fotos Portanto, já Música 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 Música